Olha aí, ó. Eu quero ver você dançando com o Marquinhos Bill. Marquinhos Bill tem uma história. Olha como ele canta bem. Olha, olha, olha. Vai dançar lá no Barril, cara. Lá na Avenida Litorânea, onde era o Poço do Calhau, ó. Lá é local bom pra dançar, né, Marquinhos? Aí, ó. Eita, mano, RB. Dança aí, vai lá. Dança legal, frega. Te lembra de ideia de engorrer, ó. Vamos lá. Vai, vai. Opa. Aê, cara. Marquinhos Bill, na área. Confira só o show. Confira o show dele. Joga no ar de novo. Joga lá. Joga no ar. Joga no ar. Pra você ver Marquinhos Bill cantando no Barril e você dançando. Veja aí. Dia 9 de janeiro. Pré-lançamento do novo CD de Marquinhos Bill. No Barril, na Litorânea. Antigo Porto do Calhau. A partir das 21h. Participação. Domer, Sul Costa, Michael Wesley e Mayra Bill. Pré-lançamento do novo CD de Marquinhos Bill. Apoio Ótica Veja. Churrascaria da Dalva. Na Areinha. E Matinha Veículos. Legal, né, Marquinhos? Marquinhos canta muito com o Tom Kleber. Muito. O Tom Kleber tem nele um grande artista na mente. Ó.